Eu não sei andar sozinho com minhas forças Eu não consigo, eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra andar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra lhe proteger Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra criar Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo E pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego a ir Com minhas forças não consigo andar, mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo E pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego a ir Com minhas forças não consigo andar, mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho eu não vou conseguir, mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando eu subir acima das nuvens O rosto de Deus irá me conduzir Até a mesa, caça ou pra ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui tu pode prosseguir Do lado de lá você pode dançar Aqui na minha frente tu pode passear O céu é teu e você pode andar Lindo céu eu quero ir pra lá Lindo céu e lá eu vou chegar Lindo céu e lá no céu eu vou cantar Passa até o Deus de Israel Santo, 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 santo No lindo coral todos nós iremos cantar Santo, 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 santo No lindo coral todos nós iremos cantar Santo, 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 santo No lindo coral todos nós iremos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar